Ainda antes de encerrar o telejornal, chamo a atenção dos nossos espectadores para um comunicado da Direção-Geral de Antena da RTP. A Direção-Geral de Antena da RTP foi surpreendida com um comunicado emitido pelo Conselho de Opinião da empresa, em que se afirma que a RTP não está a cumprir o serviço público que está obrigada, e em que se tecem considerações avulsas e nada fundamentadas sobre a qualidade da informação do serviço público. A Direção-Geral de Antena lamenta que o Conselho de Opinião não tenha tido a dignidade de fazer chegar este comunicado aos órgãos da empresa pelas vias normais, tendo optado por o enviar às redações de diversos órgãos de informação, nomeadamente à Agência Lusa, Público, Expresso e Diário de Notícias. Considerando que este comportamento é por si só elucidativo, a Direção-Geral de Antena repudia o teor do comunicado do Conselho de Opinião, porque não respeita nem a verdade nem a ética. A Direção-Geral de Antena lamenta ainda que órgãos de informação tidos como sérios se limitem a publicar tudo o que lhes chega às mãos, que ajuda a descredibilizar a RTP, mas que se recusem a publicar qualquer contra-argumento, violando-se o princípio basilar do jornalismo de ouvir sempre as duas partes. No caso concreto, tanto o representante dos jornalistas no Conselho de Opinião como o Conselho de Redação da RTP, que congrega todos os jornalistas da empresa, emitiram declarações e comunicados em que manifestam a sua total indignação perante as acusações de que são alvo e em que repudiam o aproveitamento político de um órgão, Conselho de Opinião, que por inerência deveria ser o primeiro a contribuir para um debate construtivo sobre a definição e objetivos do serviço público. Essas tomadas de posição são, no entanto, silenciadas tanto pelo Expresso como pelo público. Comportamentos destes tornam evidente a violentíssima campanha de que a RTP tem vindo a ser alvo nas últimas semanas, com o propósito claro de descredibilizar tanto a RTP como os seus trabalhadores, em nome de lobbies que se movimentam com interesses ainda pouco claros. Sejam quais forem os objetivos dos que incendiaram e alimentam esta campanha, a Direção-Geral de Antena não pactua com a iníqua estratégia de silenciamento a que alguns querem votar a maior estação de televisão de Portugal. A Direção-Geral de Antena continuará a trabalhar sempre no sentido da dignificação da RTP, da dignificação dos seus profissionais e no respeito por todos os portugueses. Para todos os portugueses, em todo o mundo. Até amanhã, na hora do costume, na RTP.